Tempo nublado e abafado é a previsão do sistema de proteção da Amazônia, o CIPAM, para esta terça-feira em Rondônia. A previsão do tempo indica que todas as regiões do estado devem ficar com o céu encoberto. De acordo com o CIPAM, o motivo do tempo fechado está associado a uma zona de convergência do Atlântico Sul, que está formada no centro do país e se espalha pelo sul da Amazônia, inclusive sobre Rondônia. A previsão do tempo também aponta que há possibilidades de pancadas de chuvas controvoadas entre a tarde e a noite em Cacoal, a máxima será de 29 graus e a mínima de 22, com ventos de intensidade fraca. Com essa previsão, é possível que ocorra algumas eventualidades no município.